Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Alpeipers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o Realme 12 Pro Plus 5G tem suporte para a tecnologia da TV digital? E a resposta é, não. O Realme 12 Pro Plus 5G não tem suporte para a tecnologia da TV digital, assim não dá para assistir aquele futebol, infelizmente. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy A02, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LG K22 e muito mais. Deixe o seu like aí por favor, e inscreva-se no canal, e até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.